Fala galera, eu estou aqui, eu estou com vocês mais um vídeo e dessa vez é mais um vídeo informativo do que eu estou achando da nova PSB3 do Atlas que vai ser implementada nessa próxima liga aí na 3.17, tá? A gente, ontem na live, deu uma passada em todos os nodes, tá? A gente leu um por um, né? Não somente esses nodes mínimos aqui, mas também todos os notables maiores aqui. E a conclusão que eu cheguei foi, basicamente essa tri tem muito do que já existia dos mods que você já conseguia nas Watchstones. A diferença é que para um jogador que é mais novato, menos experiente, facilitou para ele porque às vezes ele nem chegava a craftar as Watchstones dele, né? Nem pegava aquelas Watchstones mágicas, aquela Chromium, a Titanium e nem acabava craftando e nem acabava tirando proveito disso. E o jogador mais experiente, que tinha mais currency, ele vai acabar sendo um pouco nerfado porque ele já fazia uso disso, porém tudo que ele já pegava, né? Foi trazido para cá, mas um pouco nerfado, né? Ele não vai conseguir farmar com mais tanta intensidade a alguns pontos, tá? Tiveram esses valores numéricos nerfados. Então, de uma forma geral, eles estão reduzindo o gap, a distância entre o jogador menos experiente e mais experiente, né? Fazendo com que o cara que jamais usava isso, agora tem de cara aí para ser utilizado só aumentando o ponto, né? Cada ponto aqui você vai conseguir ao completar um bonus objective de cada mapa, né? Então, vai lá, mata o boss, respeitando as condições para ganhar o bonus objective. Outra coisa boa, né? Que vai, se você for ver, favorecer tanto o jogador mais experiente quanto menos experiente, é que no Atlas anterior, quando você ia colocar seus Watchstones, mesmo que craftadas, elas ficavam presas somente a uma das quatro regiões, né? Então, ficava lá só influenciando os mapas daquela região. Se quisesse farmar um outro conteúdo numa outra região, ia ter que pegar outras quatro Watchstones e ia ter que craftar tudo de novo, né? Já iniciadas aqui, todas essas passivas que você pegar vão acabar influenciando todos os mapas que você for fazer, né? Então, se você for ver, de certa forma, é justo que seja um pouco nerfado, né? Porque isso vai acabar influenciando 100% dos mapas que você for fazer a partir de agora. Então, de uma forma geral, né? Olhando o todo, eu gostei desse jeito aqui. Mesmo porque você pode ficar muito mais suave, né? Você vai começando a sua progressão no Atlas e já vai aumentando os pontos aí na Passive Tree conforme você achar que for melhor. Beleza? Agora, falando aqui de como alocar esses pontos, né? A gente viu algumas sugestões, tanto de pessoas que estavam no chat, como outros vídeos. E eu acabei concordando muito com essa tri básica aqui, né? Porque se você for ver, os pontos que dizem respeito a tier higher, né? A um tier maior do que você está fazendo, são esses pontos aqui e esses aqui de cima, né? Ou seja, você vai aumentando a chance de toda vez que você for dropar um mapa naquela área, ele ser um tier maior. Então, quando você somar, né? Esse 5%, 5%, 15%, se eu somar tudo isso daqui, vai dar 100%, que é como se eu tivesse 100% de completion, né? No Atlas anterior. Então, não tem como fugir muito disso ao meu ver, tá? Você não pode não pegar esses pontos aqui, né? Eu deixei marcado porque pra mim são extremamente bons e valem muito a pena, né? Mas se você quiser ruxar, você ruxa essa estrutura básica aqui, né? Vai aqui pra cima, ruxa Shaping the Mountains, Shaping the Skies, sobe aqui pras Kirk Missions pela esquerda, né? Pra você ter chance de conseguir Kirk Missions quando você completa os mapas, né? Que vai ser tipo a Zana Missions agora. E aí você pega aqui os outros pontos que dizem respeito a chance de ser um tier maior, Shaping the Seas e Shaping the Valleys, tá? Aí o ponto de essência, né? As áreas sempre contém essência e as áreas sempre contém strongbox. E sempre vai ter mais bicho com o strongbox. E também sempre vai ter não só mais bicho, mas também essência que você pode vender a essência ou craftar os itens e já capitalizar em cima rapidamente, tá? Então, pra mim, né? Concordo muito com essa estrutura inicial aqui, tá? Você sobe e pega esses pontos aqui de lado. Não vejo como seria melhor você startar esses 37 pontos ou até mesmo esses 31 primeiros pontos da passive tree. Depois, pessoal, tá? O que eu acabei fazendo? Eu concordei bastante em pegar os pontos de Harbinger. Eu acho que tem pontos muito fortes aqui, tá? Que vai fazer com que você tenha a chance de pegar não somente Harbinger do mapa, mais Harbinger adicional e toda vez que você for dropar as currency shards, elas têm chances de ser uma currency inteira, né? Então, de repente, se você for muito cagado, você pode dropar uma mirror shard e se for mais cagado ainda, essa mirror shard tem chance de dropar como currency inteira, ou seja, um mirror. E isso vale para todas as outras currencies também, né? Tem a questão dos monstros raros a cada mapa, né? Então, chance de um monstro raro ser duplicado. Eu acho que tá bem legal esse ponto. Aqui também, né? As áreas sempre contêm shrine. Pegando esses pontos aqui de cima também, né? Que shrines vão te dar additional shrine effects. Além de aumentar o efeito do shrine, também chance de ter mais, né? 50% de chance de ter uma pack adicional e ter pelo menos uma magic pack. Então, é como se tivesse mais três packs, né? Por causa da XP. Essências encontradas seriam um tier maior. Subindo aqui para pegar chance, né? De ter strong box, ser uma divine strong box, que é a que dá adivinition carne. Eu acho muito legal. Aqui, esse ponto aqui da... Esqueci, né? De falar. Esse ponto do harbinger ser o papai harbinger, né? 25% de harbinger ter o papai harbinger, que é aquele maiorzão. Pegar um pontinho aqui, né? De também relacionado à shrine também, já que todo mapa vai ter shrine. A cada 10 mapas, eu vou pegar provavelmente um que dê quantidade e raridade, que eu gosto bastante. Depois, uns pontos aqui que vão bufar as suas maven invitations, né? Também, quando você vencer um mapa, um map boss, enquanto testemunhado pela maven, vai ter uma chance de ter, tipo, double completion, igual tem a chance lá de double completion no Cyrus. Mais pontos aqui, né? Que vão bufar o maven crucible, que é o maven invitation, chance de dropar awake no support gem. Também aqui, mais crusade splinters, pra quem for formar invitation. E pontos que dizem respeito a guardians, elder guardians, e também chance de dropar mapas, né? Além desses mini pontos aqui, de aumentar a chance de dropar itens influenciados, que eu acho que no início do jogo vai valer bastante. Então, assim, ó. Esse é o caminho que eu vou fazer, beleza? No início da liga. Coloquei 110 pontos, que eu acho bem factível. Vão ter pontos adicionais, eu acredito, né? Se o máximo for 128 mesmo. Mas a ordem que eu subiria seria essa, né? Seguindo a primeira estrutura aqui, né? Inicial, pegando a essência strongbox. A partir daqui, eu pegaria o ponto do monstro raro, né? Pra ter chance de dropar basic currency e também rare jewelry item, né? Que são jewelry's. Pra facilitar a sua chaos recipe, caso você for fazer. O shrine, eu acho bem poggers, pra acelerar seu clear speed, né? Completion de mapa. Aí eu já pegaria aqui os pontos que dizem respeito ou a harbinger ou a essência. Também mais shrines aqui, né? E iria subindo mesmo, né? Então vê o que você prefere aqui, tá? Eu deixei como sugestão, caso você esteja perdido, mas de forma geral, eu gostei muito da PSVT. Como falei pra vocês, reduz o gap, né? A distância entre o jogador mais experiente e menos experiente e também fica mais fácil, né? Você não vai ficar gastando currency pra ficar craftando as suas watchstones, aquela coisa toda. E melhor ainda, as watchstones não vão ficar restritas a regiões específicas, que era horrível, né? Vamos combinar que não fazia sentido nenhum. Às vezes você, pô, craftava, gastava mó currency lá ou comprava as watchstones pra farmar, sei lá, a região número 1 do Atlas, aí saiu um vídeo de um cara que falou que X farm é melhor que outro e tal, pá. E você quer farmar, vai ter que craftar tudo de novo, né? Não, não. Agora é só dar respect aqui, né? Troca esses pontos. Imagino que seja ainda Orba Funmaking, né? Remove aqui, aumenta lá e assim vai, né? Recomendo muito que você dê uma olhada, né? Você mesmo procurando, né? Ah, sei lá, Spiros, eu gosto de farmar Beyond. Pô, colocou Beyond aqui, ó, já aparecem os nodes relacionados Beyond. Não sou muito fã de Beyond, eu sou um cara que ama farmar Blighted Maps. Ó lá, ó, tem Blighted Maps aqui. Então, acho que vai mais, né? Pra não prolongar muito o vídeo, falando somente o que realmente importa. Acho que vale a pena aí você dar uma pesquisada a mais, dê uma destinchada na tri aí e vê o que você gosta de farmar. Mas, na minha opinião, tá muito bom. Tem tudo pra dar certo aí essa expansão Seed of the Atlas. Firmeza? Então, comenta aí o que você achou dessa nova tri. Quais são os seus planos. Se quiser, também comenta as tri que você vai fazer. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado pra assistirem. E até a próxima. Tchau.